Música Foi maravilhoso, foi uma grande experiência que me deu muita alegria, muito prazer e muita honra por ter feito um filme do Babenco que eu admiro muito. Se eu não me tornei mais, então é o seu problema. Você quer me deixar? Eu não quero sua doença mais, seu cheiro de medicamento. Eu quero minha vida de volta. O personagem principal foi minha idade, e foi dizendo a sua mãe e irmã. Meu amigo de hindu, como você está? Os que ainda têm um sonho para cumprir, têm uma melhor chance de sobreviver. Eu nunca esqueci histórias. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.